Fala galera, estamos aqui de Driptosaurus e ali na minha frente já tem um Acro e um Pyro gritando pra mim Vou mandar ameaça pra eles Ih rapaz, o Pyro já tá em posição de ataque, eu acho que vai rolar batalha Tá vindo Já vou me virar Ó, tomou uma mordida, acertei Beleza, o Pyro vai cair Ai, ai, ai Não, não, Acro, não, calma, 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 calma Nossa, o Acro já... Beleza Ah, tô atrás dele agora Agora é minha vez Vem que tu vai ver agora Tô atrás do Acro aqui já Tô mordendo ele, beleza O Pyro já caiu ali Vou morder Ai, tô nas costas do Acro Ó o Acro, ó o Acro Ele não vai desistir, velho Mas vou morder ele aqui então Vai cair E o problema é que eu vou cair, eu acho Tem que derrubar ele logo Ai, tô mordendo Vamos lá, morde, morde Caraca, derrubar um Pyro e ainda um Acro junto Cara, não cai Ai, quase tomei Vamos lá Mordi Beleza Nossa, eu vou cair a qualquer momento Pronto, vamos deitar, deita, deita Aê, galera Caraca Conseguimos eliminar um Acro e ainda um Pyro ao mesmo tempo Nossa Nosso Dripton aqui tá muito poderoso Vamos ficar deitado agora recuperando Porque a gente tá com três de sangramento E aí logo também a gente vai ficar com fome E já podemos saciar a nossa fome futura Nessas carcaças E a carcaça tá caindo em cima do meu rabo aqui, velho Vou ficar preso Olha só o que que eu tô enxergando daqui Tem um Acrocanthossauro passando lá no meio da floresta Ainda tá chovendo bastante Então... E eu tô preso também aqui, ó Como vocês podem ver E eu tô com dois de sangramento também E pelo que parece Essa chuva eu acho que não vai passar Porque... Olha só o estado Tá crítico aqui Vai cair o mundo, basicamente E o... Ah! Tem um Tiradossauro Rex agora Caraca Passou um Acro e agora um Rex Tomara que ele não venha pra cá Doze segundos depois Ok, eu tenho uma boa e uma má notícia A boa notícia é que eu tô com um de sangramento E já vai passar, acredito eu E a má notícia é que o Rex já tá ameaçando Vou mandar amizade Calma, Rex Ó, vou me levantar Será que eu saio? Ele passou aqui, ó Aí Vou me afastar aqui Beleza E vamos deitar Até porque eu não sei o quanto eu tenho aqui, né De vida ainda Tá, mandei já uma amizade pra ele Tá suave Ih, rapaz, tá tão... Cara, tá chovendo tanto que ficou escuro já aqui Eu acho que ele vai comer essa carcaça Tentar terminar com ela E já ir pro Pyro ali E aí, infelizmente, a gente perdeu as carcaças, né Mas tudo bem Você tá passando vergonha até agora Já estou recuperado aqui E... Ele comeu a carcaça do Pyro E agora tá indo devorar a carcaça do Acro Então as duas carcaças acabaram virando dele, né E eu vou aproveitar e sair Aí eu vou procurar algum local pra gente tomar um pouquinho de água Não que eu necessite, mas... Só pra gente ficar mesmo perto da água E de repente caçar já alguma coisa que esteja tomando Ou se saciando lá E... Vamos indo por aqui Mas olha só quem eu encontrei aqui O Tirano Sauron Rex Eu acho que é aquele mesmo até Eu acabei dando uma volta E dei de cara com ele aqui que tava indo tomar água O laguinho tá bem ali Mas infelizmente Pelo que eu vejo, não tem ninguém Então, acho que não adianta muito a gente ir pra lá Vamos tentar seguir aí Esse Tirano Sauron Rex E... De repente até dar uma mordida nele Você é muito audacioso Eu acho que já é mais complicado, né A gente lutar com o Rex Se bem que ele foi bem de boa com nós também Então... Não sei se vale a pena a gente caçá-lo Além da dificuldade, né Claro Ele não fez nada de errado Mas vamos indo por aqui, ó Vou seguindo de longe Nosso Dripto Sauron aqui Rastreador Vocês viram que a gente é bom de combate Então... Temos uma chance de derrotá-lo se precisar Ele entrou no meio do mato ali, ó Mas eu vou ficar meio afastado aqui Observando de longe Finalmente acabou de chover E... Já tô vendo ali o Stegossauro se alimentando Aquele Tirano Sauron Rex agora Tá indo se integrar Uma família que tem bem ali na frente Eu acho que alguns Tirano Sauros e Gigantossauros Tô vendo também um Acro lá de longe Tem outro Tirano Sauron Rex E a gente tá aqui em cima da montanha Só visualizando E tem um Velociraptor ali, ó Acho que eu vou pegar aquele Velo por enquanto Vamos caçar Vou ficar agachadão aqui Coitado Velo, né Vamos pegar o Meliante Tá sentadinho ali, ó Ó o Velo, ó o Velo Ó, nem vai ver Toma! Aí, acertei Eliminado já Mais uma caçada Muito bem efetuada Vamos comer e ficar de olho Se tem alguma coisa pra gente caçar De repente do mesmo tamanho Ah, ali, ó Tem dois Avaceratops Acabei de enxergar daqui um Paque Eu vou caçar ele Vamos chegar por trás Ele tá em cima da pedra ali, ó Ó, já era, já era, já era Ah, ele vai escapar Ah, quase Não acredito que ele conseguiu fugir Tô afastando ele dos outros herbívoros Vai dar pra gente morder Ó, 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 ó Ah, quase Pegou, pegou Agora pegou Aê, consegui Muito bom E os Tiranossauros Rex já se levantaram ainda por cima Nossa Mas tudo bem Vamos comer ele aqui e já era Eu tô escutando o Alberto Ossauro aqui Eu não sei se vocês estão ouvindo É aqui pra baixo Ah, lá tá ele, ó Sabia Ó lá, tá gritando Já vou me enfiar aqui no meio do mato, né Claro, pra ele não me enxergar E eu acabei saindo daquele território Depois de comer a carcaça Por causa dos Tiranossauros Rex Então eu achei melhor Não ficar por lá, né No caso E acabei vindo aqui pra torre E já escutei o Alberto Ó Ih, rapaz Acho que ele me mandou ameaça O cara me viu aqui Eu totalmente camuflado Verdão E tá agachado, ó Mandar amizade pra ele Aí, mandei amizade Mais uma amizade Ó, tá vindo Ó o bicho, velho O cara veio ainda Aí, mordi Beleza Ah, vou pegar ele Aí, ó Tô na cola Aí, mais uma mordida Mais uma Ai, ai, ai Vamos sair correndo pra cá Girar na pedra Ah, ele parou Achei que ele ia me perseguir Ok Eu acho que se eu der mais Algumas mordidas Ele cai Caraca, eu nem ia caçar ele Eu só ia ficar escondido ali Esperar ele passar Aham Ó, me ameaçou Ah, vem então Aí, mordi Ele me acertou Mas não deu nada Ele tá parando pra tentar Me pegar pelas costas Aí, ó Acertei Vamos girar Aí, eliminei Já era Agora vamos deitar aqui, ó Nossa, já fiquei com um sangramento E já fiquei telá 4 de novo, né A gente aqui só fica machucado Infelizmente, a gente nem ia precisar caçar esse cara aqui Mas como ele nos atacou Já estamos aqui com uma carcaça agora Vou ficar recuperando Eu também escutei alguns herbívoros aqui Tinha xantugossauro e maia Pelo que parecia Mas pra cá Até por isso eu subi Não foi nem por causa desse Alberto E sim porque eu tava escutando vários dinossauros pra cá Então vamos ficar aqui, né Sentadão agora Recuperando E esperando pra ver se A gente encontra Algum driptossauro Eu já tô vendo pelo menos o Orodromeus ali, ó Vamos dar um grito também Se bem que Eu acho que não era uma boa ideia Porque poderia atrair algum predador Mas Vamos ficar em silêncio aqui Opa Acho que eu vi alguma coisa ali Eu não sei se vocês estão enxergando Bem ali atrás, ó Eu acho que é um xant É um maia Caraca, um xant Não é nada a ver Ó, tá vindo ali, ó Vou mandar amizade Eu falei que tinha maia, xant E outros herbívoros aqui E ele tá vindo pra cá Tá passando correndo aqui Ih, bateu a cabeça na pedra ali, ó Tá meio tonto Caraca, tudo Todo brancão isso aí, ó Mandei umas amizades pra ele O bom é que eu já tô aqui Né Não mais com sangramento E basicamente Um pouco mais recuperado Vamos girar agora Já se alimentar aqui Desse Alberto E já ficar observando Não sei mais pra onde foi Aquele maia Ele passou correndo aqui Desapareceu Mas vamos comer aqui A carcaça do Alberto Aí depois a gente vai embora, né Mas bom, galera Eu acho que a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tivemos bastante ação até Lutamos contra Acro Lutamos contra Pyro E ainda quase caçamos Um Tiranossauro Rex E agora lutamos contra Um Alberto Eu vou ver onde foi esse maia Pera aí Acho que ele foi pra lá, ó Desapareceu, cara Só cruzou aqui mesmo Beleza, né? Então é isso Muito obrigado a todos Não se esqueça aí Deixar seu likezão E principalmente Vários sininhos Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que a gente tem aqui Uma loja oficial do canal E também temos o Seja Membro É só você entrar na descrição E também tem no tópico fixo Tá tudo lá Certinho Valeu? Muito obrigado Até mais E tchau Fuuu Espero que vocês tenham gostado aqui Do Driptosaurus Comente aí se vocês querem mais Valeu Sous-titrage Société Radio-Canada